Que bela herança Deus nos reserva, ó Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para alcançá-la, Deus me reserva e me protege o Seu amor. Para alcançá-la, Deus me reserva e me abençá-la, ó Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para alcançá-la, Deus me reserva e me abençá-la, ó Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para alcançá-la, Deus me reserva e me abençá-la, ó Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para alcançá-la, Deus me reserva e me abençá-la. 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 Deus me reserva e me abençá-la.